Olá! Nas aulas anteriores, nos ocupamos em resolver um exemplo envolvendo as equações de velocidades. Nesta aula, o meu objetivo era dar condições para uma compreensão de como construir equações de modo a evitar a memorização. Por isso eu chamo de construção. Agora quero fazer uma crítica ao cálculo que fizemos na quarta aula para a determinação das velocidades relativas do óxido de nitrogênio e do oxigênio. Vamos ver onde é que chegamos. Na construção das equações envolvidas para a determinação das velocidades relativas, chegamos a este cálculo. Veja que o valor 0,0080 está ligado a mol de óxido nítrico, que dividido por 2 dá a velocidade relativa do oxigênio de 0,004 mol por litro por minuto. Bem, aí surgem algumas perguntas. Primeiro, como sei que esta solução está correta? O que o cálculo me diz que posso confiar no resultado? Segundo, a que se refere a unidade de mol associada ao valor 0,004? Não há informação concreta, apenas suposição. Estou supondo que é do oxigênio, mas essa suposição só existe porque conheço o problema. Terceira, de onde veio o litro? As perguntas só surgem quando temos dúvidas e as dúvidas aparecem quando as coisas não estão bem definidas. É aí que eu quero chegar. Como resolver situações de problemas que têm origem em processos de medições? Qualquer medida que fizermos sempre estará associada a uma unidade métrica. Por isso digo que ao resolver um problema, use soluções metrológicas. Veja então como deveria ser apresentada a solução de modo a retirar as dúvidas. É muito simples e muito segura, porque permite que você possa reconhecer se a sua solução está ou não correta. Solução é todo o conjunto que permite achar a resposta e não só o valor numérico. Vamos colocar todas as unidades envolvidas. Esta é a primeira atitude. Valor numérico associado à sua unidade. A presença do óxido nítrico está informando que o cálculo é feito em função dele. O litro é necessário para informar que o valor 0,080 é concentração molar. Em minutos é o tempo usado na medida. Todas as unidades carregam informações. Essas informações é o que darão crédito à veracidade da solução. Agora temos que pensar o seguinte. Eu procuro velocidade do oxigênio. Portanto, o mol de N2O5 não pode fazer parte da resposta. A resposta deve conter mol de oxigênio por litro por minuto. Resolvemos a situação aplicando o chamado fator de conversão. Então vamos falar sobre fatores de conversão. O fator de conversão é uma fração, cujo numerador e denominador são equivalentes, assim como mil mililitros é equivalente a um litro, mil metros equivalente a um quilômetro. Ou, para a reação do problema, dois mois de óxido nítrico é equivalente a quatro mois de NO2, ou a um mol de oxigênio molecular. Se são equivalentes, o cálculo pode ser feito por um ou pelo outro, sem alteração da resposta. A nossa solução é 0,004 mol de O2 por litro por minuto. Agora tenho certeza que a minha solução está correta, porque a unidade da resposta veio das unidades do cálculo, ou dos dados do problema.